Lojas decoradas e ofertas nas vitrines à espera dos clientes. Dezembro mal começou e Luciana já comprou parte dos presentes para a família. Mas adivinhe, não pediu cupom fiscal. O que você comprou hoje, você não pegou cupom fiscal? Não peguei. E se precisar trocar? Não, porque aí, vamos supor, presente. Elas falam que não precisa da nota fiscal para trocar, que pode vir só com a embalagem que eles trocam. Nunca tive esse problema também não. Além da troca dos presentes, a nota fiscal é primordial para a garantia de bens duráveis, como eletrodomésticos, por exemplo. É importante que o consumidor exija o documento fiscal, até para ele ter a informação a respeito dos tributos incidentes sobre aquela operação. É um direito dele também garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Até o dia 20 de dezembro, o PROCON vai fiscalizar se as lojas estão cumprindo as normas que estão no Código de Defesa do Consumidor. A operação de Natal tem por objetivo propiciar para o consumidor um ambiente seguro e de bastante informação para que ele realize as compras de Natal. Nesta loja, as roupas para crianças e adolescentes na vitrine não tinham etiquetas com os preços individuais. O preço tem que ser apresentado de forma clara, ostensiva, então há uma precisão na precificação, e tanto o preço à vista quanto o preço a prazo. Nesta outra, tudo certo. Cada peça com o seu preço em destaque. E quando o cliente faz uma compra, quando chega no caixa, já vê o recado que os produtos promocionais não serão trocados. Nas situações em que há possibilidade de troca, as regras estão à vista. Se houver dúvida, o Código de Defesa do Consumidor está ali do lado, para ajudar a resolver o problema. A loja é toda correta, precificação em dias, precificação nas etiquetas, troca. A promoção, no caso, não é válida a troca, mas o produto de coleção é 30 dias para troca, não tirando a etiqueta. Aqui, as placas deixam claro que o preço à vista pode ser parcelado sem juros, como manda o Código de Defesa do Consumidor. Situação que facilita a vida de quem vai às compras neste período. Já a Tatiana diz que passou a ter mais cuidado ao comprar um produto depois que teve uma dor de cabeça ao negociar uma geladeira pela internet. Agora, mesmo quando vai nas lojas, antes de comprar qualquer produto, pergunta tudo. Quando eu vou comprar para outras pessoas, eu procuro sempre ver essa questão do valor, da nota fiscal, e se quando eu vou dividir, se vai parcelar no valor que realmente é a compra, sem juros ou não. E se pode trocar. E se pode trocar. Para evitar dor de cabeça, o PROCON recomenda evitar compras por impulso. Lembra que os produtos importados comprados em estabelecimentos legalizados têm as mesmas garantias dos nacionais. Para as entregas em domicílio, é importante solicitar que o prazo seja anotado na nota fiscal ou recibo. O advogado do PROCON lembra ainda que há casos em que a troca do produto pode ser feita. O consumidor tem o prazo de 30 dias, a partir da constatação daquele vício, se tratar de um vício oculto, ou a partir da entrega daquele produto, se for um vício aparente, por exemplo, o chocolate está mofado, enfim, está vencido, alguma coisa assim, o consumidor também pode fazer uso das garantias dos direitos previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Essa loja no bairro Martins segue a risca essas regras e o dono diz que, em algumas situações, aceita fazer a troca dos presentes. A gente tem promoções sazonais, onde aqueles produtos promocionais a gente não faz troca. Agora a compra normal, que vai dar um presente para um familiar, um ente querido, ou viajar com aquele produto, a gente dá 30 dias de prazo de troca e a pessoa pode estar trocando normalmente o produto não promocional.